Oi gente do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir a 13 famosos internacionais que são brasileiros e você não sabia. Vamos ver se há alguma coisa que eu não saiba sobre o Brasil. Logo eu, a mais brasileirinha que existe neste mundo inteiro. Enfim, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas aquelas coisas que vocês estão o que é farto de saber. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Pelo amor de Deus, quero ainda este ano, se possível. Se não for pedido mais, sabem? Enfim, vamos lá para o react. Ao ver Rodrigo Santoro ou Wagner Moura atuando em filmes internacionais, todo brasileiro se enche de orgulho. É nosso país sendo representado aos olhos do mundo através da sétima arte. E para a surpresa de muitos, diversos atores têm um corpo de sangue brasileiro correndo por suas veias. Como se não bastasse, alguns até falam português. E é exatamente isso que vamos mostrar hoje. Porque a mulher mais bonita do mundo é brasileira, não é? Sem dúvida. Feijoada, não é? Picanha, picanha, picanha. Então conheça agora aqui no canal Diogando, alguns famosos que são brasileiros ou têm pais brasileiros que você provavelmente não sabia. Número 1. Camila Bell. A atriz americana foi naturalizada brasileira, filha de um empresário americano e uma estilista brasileira. Atuou em Jurassic Park, O Mundo de Jackie Rose, Quando um Estranho Chama, 10.000 AC. Não conheço. O Preço do Silêncio, Heróis e Jogo da Vida. Também não vi nenhum desses filmes. Não vi nada disso também. Camila fala português perfeitamente. Ah, maravilhosa. Número 2. Kaya Scodelario. Essa bela atriz é filha de mãe brasileira e pai britânico. Seu primeiro trabalho foi a série britânica Skins. Atuou também em Fúria de Titãs, Maze Runner Correu Morrer, Piratas do Caribe 5 e na série Ons Upon a Time. Ela também fala português fluente. Eu conheço super a cara dela, mas não vi muitos trabalhos dela. Não é uma pessoa que eu acompanho imenso. Mas esta cara é bem conhecida. Ela é muito foda. Eu e Dylan conversamos. Ficamos um dia inteiro filmando lá em cima. Ela fala muito bem. Muito bem. E foi bom para nós sentar. Número 3. Porque às vezes, tipo, como não praticam, acaba por haver alguns erros. Acho que é normal e não sei o que. Mas ela fala muito bem. Consegue falar rápido. Por exemplo. Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vai aparecer aqui. Mas, por exemplo, a Ailey Bieber. Ela é brasileira. E ela fala o português do Brasil. Mas ela ainda fica a pensar muito. Ela sente-se insegura. Então, as pessoas podem falar à vontade com ela em português. Porque ela entende tudo. Mas depois, para falar, mais ou menos. Mas essa aqui é anterior. A número 2. Tipo, espetacular. Incrível. Incrível. Alfenot. O ator é filho de britânico e mãe brasileira. Por esse motivo, possui as duas nacionalidades. Atuou na saga Harry Potter. Na série Sherlock. E seu trabalho mais recente. Só pessoas fobas. Só artistas incríveis com carreiras maravilhosas. Sim. A gente foi na série. Como defender um assassino. Ele já morou em Salvador. E fala português perfeitamente. E com sotaque carioca ainda. Fala alguma coisa. Por quê? Por quê? Fala qualquer coisa. Tô gravando. Tá gravando? Tô gravando. Eu vou dizer. Fala um beijo, gente. Beijo, gente. Que mais? Pô, sem roteiro. Saí, saí. Número 4. Ailey Bieber. A modelo é filha de um ator americano. No canal dela, ela ensina uma receita da avó dela. Que a avó é que é brasileira. A fazer pão de queijo. E de uma designer gráfica brasileira. E neta materna do cantor e produtor musical brasileiro. Eumir Deudato. Fez campanhas da Ralph Lauren, Brand Melville, Topshop, French Connection, Tom Hilfig e Philip Plyne. Recentemente ganhou ainda mais fama após se casar com Justin Bieber. Ela já era bem conhecida. Ela já era tipo das maiores modelos do mundo e mais bem pagas. Mas tudo bem. Cala a boca. Cala a boca. E me beija. E me beija? Número 5. Jaime Camil. Cala a boca e me beija. É bem assim. Eu amo a Ellen. Esse ator, cantor, compositor, apresentador, diretor, produtor e ex-locutor de rádio é filho de um empresário mexicano e de uma ex-cantora e artista plástica brasileira. Participou de séries de televisão como A Feia Mais Bela, filmes como A Love Miami, deu a voz a papai Henrique Rivera da animação Viva, A Vida é uma Festa e participou da série americana Jane the Virgin. Eu sabia que conhecia essa cara de algum lado. Eu vi Jane the Virgin, maravilhosa a série. E também vi o outro filmezinho lá de crianças, é que aqui em Portugal tem um nome diferente daí no Brasil. Mas também vi esse filme maravilhoso. Porque a mulher mais bonita do mundo é brasileira, não é? Sem dúvida. Número 6. Jordana Brewster. Eu conheço-a. A atriz e modelo é filha de um banqueiro americano e de uma modelo brasileira. Nasceu no Panamá, morou no Rio de Janeiro e mudou-se aos 10 anos de idade para os Estados Unidos. Ficou muito conhecida por interpretar Mia Toretto em Velozes e Furiosos, mas também atuou em Debs e em uma saga. Mas só o terem, só ela ter estado em Velozes e Furiosos, que aqui em Portugal é velocidade furiosa, tipo, já está. Tipo, já nem precisava de fazer mais nada. Gigante, ela é gigante. A cri da Serra Elétrica. Bom, eu gosto de ser super dramática. Eu queria chorar. Ai, ela fala muito ruim. E tem uma briga com... Número 7. Muito ruim. Camila Mendes. Eu amo a Camila Mendes. A atriz nasceu nos Estados Unidos e é filha de pais brasileiros. Passou a maior parte da sua infância na Flórida e morou no Brasil por um ano. Ficou muito conhecida por interpretar a Verônica Lodge na série de televisão... É a minha personagem favorita de Riverdale. Bom, Riverdale. Ela, eu adoro que a Rihanna, ela ama o corpo dela mesmo, entendeu? Ela se ama. Número 8. Alice Braga. A atriz brasileira começou sua carreira em Sua Terra Natal e ficou conhecida por atuar no filme Cidade de Deus em 2002. Porém, em 2006, iniciou sua carreira internacional. Atuou em Eu Sou a Lenda, Ensaio sobre a Cegueira, Elísio, entre outros. Além disso, estrelou na série Rainha do Sul. Ah, sorte, na verdade, né? Eu acho que eu vi Rainha do Sul. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que vi. Ou então vi trailers e coisas. Não é nada estranha. Eu sou muito honrada pelas possibilidades que eu tive na minha carreira. Número 9. Henry Zaga. Maravilhosa. O ator e modelo é filho de pais brasileiros. Já morou em Bonnemouth, no Reino Unido, no Rio de Janeiro, em Florianópolis. A maior parte morou no Rio. E em Miami. Sua primeira apareceu na televisão foi na série americana Teen Wolf. Ai, concordo. Ele, além disso, estrelou na série original da Netflix, 13 Reasons Why, e nos filmes Xoxo... Amo o 13 Reasons Why. E também vai aparecer no X-Men Novos Mutantes. Número 10. Morena Bacarim. Conheça essa cara. A atriz filha de brasileiros mudou-se para os Estados Unidos com 7 anos de idade. Tornou-se conhecida por seu papel na série de televisão Firefly, no filme Serenity, e por seu trabalho na série dramática Homeland. Atua no seriado Gotham e também participou do filme Deadpool. Fez também aparições em seriados como... Eu vi Deadpool. Como The O.C., O Mentalista e How I Met Your Mother. Ai, eu amo mentalista. Só tem artista foda com projetos fodas. Tipo, são tudo séries gigantes, filmes gigantes, tipo... Também tanto nos Estados Unidos, é tudo sempre muito mais mundial. É que não é tipo... Ah, é dos Estados Unidos e ficar ali. Não, tipo, é dos Estados Unidos, então é do mundo. Mas foda. Só pessoas incríveis. Dizem que eu sou brasileira, sabe? Porque como eu cresci lá, eu falo inglês... Ela fala muito bem. Ela fala muito bem português. Número 11. Mayara Walsh. A atriz é filha de mãe brasileira e seu pai é americano. Nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, e com dois anos foi para São Paulo. Aos 11 anos foi para a Califórnia para seguir sua carreira de atriz. Ficou conhecida após seu papel na série Corey na Casa Branca, que é um derivado da série Raven. Fez algumas participações nas séries Donas de Casas Desesperadas e O Diário do Vampiro. Amo. Atuou no filme Meninas Malvadas 2 como o vilão principal. Atualmente está fazendo a série Switched a Bird. Vamos confessar que Mean Girls 2 foi um fracasso, mas ela é maravilhosa. Relentemente inglês, português e espanhol. Olá, meus queridos brasileiros. Estou enviando um abraço bem carinhoso para todos vocês. Sinto muita saudade da alegria, da paixão. Tem uns que falam melhor o português, mas ela é maravilhosa. Comidinha caseira. Número 12, Lino Fatioli. O ator brasileiro, nascido em Ribeirão Preto, mudou-se para o Reino Unido com sua família quando tinha apenas 4 anos. Sua primeira aparição foi no curta-metragem. Paul Fulte fez parte do elenco de O Pior Trabalho do Mundo. Já interpretou um lorde de uma família nobre na cultuada série Game of Thrones. E atualmente está no elenco da série da Netflix, Sex Education. Onde eu fiz a versão do Game of Thrones, que na época na verdade não era nada, assim, fiz. Não, mas ela fala perfeito. E número 13, Daniel Brew. Ah, agora tá bom. Tá bom. Daniel Brew nasceu na Espanha, mas graças ao seu pai, que é paulista, ele tem sangue brasileiro correndo nas veias. O ator tem um currículo impressionante e atualmente é protagonista da série The Alienist, da Netflix. Só artistas incríveis, só artista foda. Não conhecia, quer dizer, não sabia que a grande maioria que eram realmente brasileiros. Conheci a Elia Camila Mendes e é isso. Mas pronto, foi este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau. Tchau.